Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde meus seridós, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para esse sábado, boa tarde para você em Caicó, para você em todo o estado do Rio Grande do Norte. Começa agora o nosso programa Conexão RN contra o mercado e todos os sábados aqui na tela da TV Potiguar, a imagem do povo potiguar, sua TV União. O nosso Conexão RN que tem a apresentação Cardoso Silva com a produção e também edição Cainan Cardoso, participação também de reportagens de Meirelles Chacó, é o nosso programa Conexão RN no ar para você. Confira no nosso programa de hoje uma visita ao contorno rodoviário de Caicó, com aumento do número de veículos, com trânsito cada vez mais complicado nas cidades, Caicó não é diferente. A importância do contorno rodoviário aqui para a nossa cidade, o nosso programa foi percorrer e mostrar para você todo o percurso do contorno rodoviário em duas partes e você vai conferir no nosso programa de hoje. Ainda, a Assembleia Legislativa presente em Caicó, a Assembleia Itinerante. A nossa reportagem foi até a Câmara Municipal conversar com deputados, presidentes da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ricardo Mota, deputado estadual Nelta Queiroz, pessoas que tiveram presente a chamada Assembleia Itinerante. Quer acompanhar de perto também a discussão em que envolve a questão da saúde, a questão da segurança pública, o que se precisa cobrar lá na Assembleia para que o governo e o Estado possa realmente agir de forma positiva aqui em nossa região. O nosso programa Conexão RN começa agora aqui na tela do Povo Potiguar. Começa assim o nosso programa Conexão RN na tela do Povo Potiguar para você em todo o Rio Grande do Norte, a você em Curras Novos pela TV a cabo. Um abraço para você acompanhando a gente também aí pela TCM Mossoró, Alô Vale do Açú, para você em Santa Cruz, Natal, onde quer que você esteja em todo o Rio Grande do Norte, acompanhando o nosso programa Conexão RN da TV. Olha, você me acompanha também aqui em Caicó através do rádio da FM 106, no programa Conexão 106, às 6h às 9h da manhã, todos os sábados, através da FM 106 em Caicó, com a manhã com música e informação. A partir das 6h às 9h da manhã, todos os sábados, na FM 106 em Caicó, ou também através do site 106fm.com.br. Falando em BR, a gente vai mostrar agora o novo trecho da BR-427, do contorno rodoviário em Caicó em duas partes. Você vai acompanhar um pouco dessa, do que já foi concluído. A nossa câmera percorreu todo o contorno, desde a ponta aqui da BR-427, saída de Caicó para Jardim do Ceridó, até o outro lado da BR-427, na saída para Jardim de Piranhas. No primeiro bloco do nosso programa, ao nosso início, no primeiro giradouro do novo contorno rodoviário, agora na tela do Conexão, confira. Contorno rodoviário em Caicó, estamos aqui na saída da BR-427. Vem para cá, por favor, meu caro João Emerson. Olha só, as imagens mostram o novo contorno rodoviário. Para cá, por favor, quando as carretas, na realidade, desafogam o trânsito aqui em nossa cidade. Vamos mostrar aqui, vem para cá, João Emerson. Vamos mostrar um trabalho que está sendo feito, inclusive, aqui próximo ao Jerimum, de acesso aqui ao estado da Paraíba, e também aí, de acesso aí ao contorno. Olha só, extensão realmente do contorno, que melhorou e vai melhorar cada vez mais o trânsito aqui em nossa cidade. Olha só, dá um flash, dá um zoom, realmente, dá aquela imagem, olha só, extensão do contorno, mostra para a gente aí, e aí vamos percorrer esse contorno aí, olha só, para mostrar exatamente aí, esse trabalho. Aqui, vem cá, meu caro João Emerson, vem mostrar aqui o trabalho exatamente aí, de uma máquina, que se faz aí, um trabalho, olha só, vem para cá. Vem para cá, vai melhorar, inclusive, o canteiro, aqui nesse ponto. Que trabalho é esse que estão fazendo aqui? Que trabalho é esse? Oi, é o meu fio aqui, aqui vai ter uma praça aqui, uma praça, tipo uma praça, um caçamento aqui. Essa praça aqui vai melhorar, inclusive, o tráfego aqui de veículo. É, vai melhorar bastante aqui o tráfego. Melhorar, mostra para a gente aqui, olha só, estão fazendo aqui, vamos fazer uma praça, uma pequena praça, vai ampliar, inclusive, esse setor lá, né, e vai melhorar esse, mostra lá aquele acesso, aquele ponto de parada de ônibus. Olha só, toda essa extensão aqui, vai fazer com que aí eu, possa fluir melhor o trânsito aqui, né? É, isso mesmo, é. Porque eu estava tendo muitos acidentes aqui, sabe? Mas com esse meu fio aqui, que eu botei aqui agora, vai ficar tudo legal aqui agora. Que máquina é essa aqui? Essa aqui é uma Bobcat. É o quê? Bobcat. Bobcash? Bobcat. Bobcash? Aí, Bobcash, a máquina, onde eles pegam o cimento, inclusive, o detalhe aqui, é que o meu fio, olha só, já sai pronto, né? O meu fio já sai prontinho, é a tecnologia ajudando também o trabalho das pessoas. E a gente vem observando, mostra só a carreta, olha só. Essa carreta iria passar pela cidade de Caicó, iria passar por Caicó. Mas com esse novo contorno rodoviário, o que é que ela vai fazer, ó? Ela vai entrar lá, à esquerda, mostra lá a imagem, vai entrar à esquerda e vai exatamente não mais entrar em Caicó. Olha só para onde ela vai lá, ó. Essa carreta iria passar dentro de Caicó e não vai mais. Olha só, acompanha aí a imagem da carreta. Por onde é que ela vai? Ela vai exatamente aí fazer o contorno e seguir aí para a nova rodovia de acesso ao outro lado da BR-427 e aí não passa mais por Caicó. Isso desafogou bastante o trânsito em nossa cidade. E os homens continuam trabalhando, né? Continuam trabalhando e fazendo esse meu fio nesse novo sistema aqui do contorno rodoviário. Vamos percorrer o contorno agora e conhecer um pouquinho mais. Vamos lá então conferir. Acompanhamos, portanto, essa primeira parte aí dessa entrevista aí. Pessoas trabalhando, contorno rodoviário aqui dessa cidade de Caicó. No segundo bloco, você acompanhar aí a nossa viagem, o nosso percurso, a nossa câmera percorrendo todo o contorno. Para você que não conhece ainda, o novo contorno rodoviário de Caicó vai conhecer agora, já já após o nosso breve intervalo comercial, a segunda parte dessa matéria aqui dentro do nosso programa Conexão RN. Sempre em nome do transporte opcional 6, quer viajar de Natal a Caicó, Caicó de Natal, é no transporte opcional 6. Você já sabe, em Caicó você liga 3417 1662. Você vai procurar o transporte opcional 6 por trás do terminal rodoviário em Caicó e tenham todos uma boa viagem. Abraçar os amigos que fazem a V2NET aqui em Caicó. Um abraço a todos que fazem essa grande empresa V2NET aqui em Caicó, acompanhando também o nosso programa Conexão RN. O intervalo é rápido, daqui a pouco voltaremos com muito mais para você. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Você já levou a sua família para as compras e se sentiu à vontade como se estivesse em casa? Se ainda não, então chegou a hora. No Ligue Zarb você faz muito mais que compras. Você passeia, confere os produtos, escolhe o que precisa, conta com o nosso atendimento personalizado, sempre pronto a lhe atender. Tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa. Ligue Zarb não é só um supermercado, é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade, economia, preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família, assim como você. Vem para o Ligue Zarb. Divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar. Ligue Zarb Alto Serviço, Rua Joel da Macé no Centro. Vem! Violão, baixo, guitarra, pedaleira, teclado, piano, bateria, sintetizador, progresso, instrumentos musicais, progresso, tem tudo isso e muito mal. Eletrônica Progresso, Rua Otávio Lamartini, 666 Centro, Caicó, fone 3421-1273. Tem o som e o som lembrou, Eletrônica Progresso. Voltamos com a nossa segunda parte do nosso programa, Conexão RN, aqui pela TV União, para você acompanhando a gente, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia a você todos os sábados, meio dia, aqui na telinha do Povo Potigo. Abraçar você em Caicó, a você em Caicó, ouvindo a gente, quero abraçar você aí do bairro Paraíba, para você aí do bairro João Paulo II, Paulo VI, Barra Nova. A você aí do bairro Centro da Cidade, aos amigos da Zona do Norte, boa passagem, recreio, um abraço aí aqui em Caicó, ouvindo a gente lá no bairro Nova Caicó. A você aí, acompanhando a gente também do Samanaú, Alto da Boa Vista, Salveano Santos, Vila Altiva, Itães, aonde quer que você esteja, nos acompanhando em Caicó. Aquele abraço, São Fernando, abraço a São Fernando, também acompanhando aí o nosso programa Conexão RN. Na segunda parte dessa matéria, percorrendo o contorno rodoviário de Caicó, a nossa lente, a nossa câmera, registrou tudo, e você vai acompanhar a nossa pequena viagem, mostrando aí o novo contorno rodoviário em Caicó. Confira agora, na segunda parte dessa matéria. Vamos agora percorrer aí, com a nossa equipe de reportagem, todo o contorno rodoviário por Caicó. Vamos começar exatamente aqui, olha só, vamos começar exatamente aqui, estamos fazendo aqui o contorno, seguindo a mesma direção das carretas, mais na frente a gente vê a imagem aí, o pessoal ali plantando na lateral aí do asfalto, o capim para que não haja desmoronamento, e a gente vai exatamente mostrando aí, esse trecho aqui do novo contorno rodoviário. Olha só, mais na frente aí, a gente observa aí a imagem das serras, a imagem aí do que há pouco tempo, né, era só pedra e mato, e aqui esse novo contorno rodoviário aqui em Caicó. Mais na frente vamos chegar aí na ponte, na nova ponte, na primeira ponte aliás, a primeira ponte aqui sobre o rio Ceridó, sobre o rio Ceridó, é exatamente onde até pouco tempo era impossível, né, tráfego de veículos aqui, somente quando o rio secava e havia uma certa via de acesso de carros pequenos portos e animais. E agora olha só, a ponte, acostamento feito com segurança, e estamos aqui, o nosso programa Conexão RN, exatamente percorrendo aqui o novo asfalto, o contorno rodoviário aqui da cidade de Caicó. Algumas imagens mostram, olha aí no lado esquerdo, meu caro João Emerson, aí essa ponte, esse lateral aí de proteção, essa base de proteção aí para evitar acidentes, todas realmente prontas no local. Mais na frente, nós vamos agora nos aproximar do primeiro, do segundo aliás, contorno rodoviário. O primeiro acabamos de passar aqui na altura do bairro Itães, e agora nós vamos nos aproximar do segundo contorno rodoviário, que dá acesso ali às cidades de São José do Ceridó, olha só, quantidade de caminhões e carretas que já estão ali passando, nesse segundo contorno, que dá acesso às cidades de São José do Ceridó, cidade de Cruzeta, e aí vai a Cari, Currais Novos e Natal. Esse aí é o segundo contorno após a primeira ponte, primeiro e segundo giradouro, aliás, desse contorno rodoviário aqui dessa cidade de Caicó. A gente observa aí que a equipe de sinalização trabalha com placas, com colocação de placas, para melhorar a sinalização no local. Olha só, tem observado aí, aqui na lateral aqui, realmente, toda a sinalização feita, e esses caminhões, que na realidade estão passando por fora, a imagem mostra aí, exatamente aqui, um carro pipa, que certamente trabalha também nessa equipe aqui da construção do contorno rodoviário. Acabamos de passar aqui do primeiro, segundo giradouro, e vamos caminhando exatamente aí para o segundo giradouro, nessa nossa reportagem, que acompanha aqui todo o percurso, todo o trecho, aqui da... do novo contorno rodoviário de Caicó. E a gente vem exatamente mostrando aí, essa beleza que está agora, o novo contorno rodoviário aqui da cidade de Caicó. Agora, vamos nos deparar aí, mais à frente, com o novo contorno, aliás, com o novo giradouro, com o terceiro giradouro aí. Olha só, os homens continuam trabalhando na pavimentação, pintando aí o acostamento, e melhorando a sinalização desta nova rodovia aqui da cidade de Caicó. Mais à frente, agora sim, vamos aí ao terceiro giradouro. Terceiro giradouro, olha só, mesmo a... homens também trabalhando, o exemplo lá do que passamos, homens trabalhando, olha só a imagem, homens trabalhando aqui na sinalização, mais à frente, máquinas ainda no trabalho, e olha só, para aqui, à direita é Jucurutu, seguindo aí, direto exatamente aí, para quem vai para a cidade, para a cidade de Jardim de Piranhas, e outras, voltando aqui para quem vai para Caicó, e aí, olha só, está aqui exatamente, essa nova rodovia, que será denominada de Nova BR-427, percorrendo o novo contorno rodoviário aqui da cidade de Caicó. Olha só, a extensão aí, dessa barra de proteção, na esquerda, os homens trabalhando, e toda essa proteção aí, olha só, aqui nesse percurso aqui dos dois lados, é exatamente aí, para garantir a segurança, dos motoristas, porque ali aqui já é mais alto, existe aqui um terreno alto da rodovia aqui, e há essa proteção, para que os veículos não caiam na chamada ribanceira, as chamadas ribanceiras, e essa proteção vem exatamente, dar toda a proteção aos motoristas que aqui trafegam. Segunda ponte, construída nesse novo contorno rodoviário de Caicó, sobre o rio Barra Nova, agora sim, sobre o rio Barra Nova, é a segunda ponte, aqui, nesse local, onde estamos aí, a observar, esse novo contorno rodoviário de Caicó. Mais à frente, mais à frente, aí sim, o último giradouro, o último giradouro aí, de acesso, à esquerda para Caicó, à direita, as cidades de Jardim de Piranha, Serra Negra do Norte, e aí vai o sertão da Paraíba. Olha só, aqui há toda uma sinalização, mais ali na frente, os homens trabalhando, no plantio, mostra a imagem aqui, à esquerda aqui, os homens trabalhando, no plantio aí, da rodovia, pois, de Capim, para que no futuro, não haja aí, o chamado desmoronamento, né, do aterro, dessa nova rodovia. Meus amigos aí, portanto, o contorno rodoviário de Caicó, nós vamos aí, retornando aqui, exatamente, pegando agora, na outra, no outro lado da cidade, na BR-427, que corta, a cidade de Caicó. Mais à frente aí, a gente obter, observando aí, agora sim, a cidade de Caicó, mais à frente aí, a cidade de Caicó, a imagem está mostrando aí, agora, retornando, para quem vem de Jardim de Piranhas, e aí está, a cidade de Caicó, contorno completo, contorno feito, mostrado aí, pelo nosso programa, Conexão RN. Uma obra muito importante, está aí, acompanhamos aí, em duas partes, essa entrevista matéria, que mostra aí, o novo contorno rodoviário de Caicó, desafogando o trânsito, aquele problema de grandes veículos, carretas, o que é a dor de cabeça das cidades, em desenvolvimento, as pequenas cidades, as grandes também, mas as grandes já existem aí, os seus contornos rodoviários de Caicó, agora, tem essa forma, esse contorno aí, que ajudou e muito, o nosso trânsito, em nossa cidade, você acompanhou aí, portanto, a nossa visita, a nossa viagem, no novo contorno rodoviário de Caicó, mostrando tudo, na tela do povo portuguai, aqui no nosso Conexão RN, o intervalo é muito rápido, daqui a pouco, voltaremos, para você, com a nossa, Assembleia Legislativa, itinerante, a nossa reportagem, vai conferir de perto, a instalação da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, em Caicó, instantes, aqui na tela do Conexão, Produtos Vita Quero, o sabor irresistível, na mesa com a família, no café, ou no lanche, tenha sempre, produtos de qualidade, e mais sabor, os produtos Vita Quero, encontram-se, em todos os supermercados, do Rio Grande do Norte, exija o melhor, Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Você já levou a sua família, para as compras, e se sentiu a vontade, como se estivesse em casa, se ainda não, então chegou a hora, no Ligue Zarb, você faz muito mais, que compras, você passeia, confere os produtos, escolhe o que precisa, conta com o nosso, atendimento personalizado, sempre pronto, ali atender, tudo isso, com a comodidade, de um ambiente amplo, e um mundo de variedade, que não deixa, faltar nada, na sua despensa, Ligue Zarb, não é só um supermercado, é um lugar de compras, de quem sabe onde encontrar, a maior variedade, de produtos, com qualidade, economia, preço baixo, e que sempre está a oferecer, o melhor para a sua família, assim como você, vem para o Ligue Zarb, divida esse momento feliz, com aqueles que você ama, e ainda economize, como em nenhum outro lugar, Ligue Zarb, alto serviço, Rua Joel Damaceno Centro, vem! Violão, baixo, guitarra, pedaleira, teclado, piano, bateria, sintetizador, Progresso, instrumentos musicais, Progresso, em tudo isso, e muito mal, Eletrônica, Progresso, Rua Otávio Lamartini, 666 Centro, Caicó, Fone, 3421, 1273, Tem som em som, lembrou, Eletrônica, Progresso, Eletrônica, Voltando com o nosso programa, Conexão RN, aqui na tela do Povo Potiguar, boa tarde para você que acompanha a gente em todo o estado, pela internet também, através do site da TV União, fala em site, acesse a nossa página, fique bem informado, a minha página, tem notícias na internet, você já sabe, já conhece, cardozosilva.com.br, www.cardozosilva.com.br, você acessa, e fique bem informado, com a minha página de notícias, através da internet, voltamos então, com essa matéria, algumas entrevistas, a instalação da Assembleia Legislativa, itinerante aqui em Caicó, e nós esperamos, que, essa instalação, tenha servido, da Assembleia Legislativa em Caicó, para que, lá na Assembleia Legislativa, na sede natal, eles possam, quem sabe, levar uma carta do Ceridó, cobrando, da governadora do Estado, o que ela já prometeu, e não fez, aqui na região Ceridó do Estado, seja a questão da saúde pública, a área de segurança, enfim, o que Caicó, o que o Ceridó realmente, precisa. A nossa reportagem, foi conferida de perto, confira agora, na tela do Conexão. Acontece, na Câmara Municipal, aqui em Caicó, a instalação, da Assembleia Legislativa, do Rio Grande do Norte. Bom, pela segunda vez, em vários municípios do Estado, é a vez, aqui da cidade de Caicó, os deputados, os estaduais, estarão, debatendo o assunto, como a questão, de saúde, e questão, também, de segurança pública. Será oportunidade, também, para o povo do Ceridó, para o povo de Caicó, cobrar, também, dos deputados, aqui presentes, melhorias, para a região Ceridó do Estado. Além da presença, da Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, acontecerá, também, um evento cultural, na Ilha de Santana, em Caicó, dentro desta programação. A nossa reportagem, conversou com o presidente, da Assembleia Legislativa, do Rio Grande do Norte, deputado Ricardo Mota, que avaliou a importância, da instalação da Assembleia, aqui em Caicó. Presidente, mais um momento, de encontro, de reencontro, com o povo ceridóense. Não, não tenha dúvida, através de solicitação, de vários deputados, deixar de sentar o requerimento do deputado Vivaldo Costa, como deputado Nelta, e todos os que fazem atuação política na região do Ceridó, foi aprovada a unanimidade do nosso plenário, a instalação do poder legislativo, aqui, na capital do Ceridó, na cidade de Caicó, para debatermos temas pertinentes à nossa região, como é o caso do Procetão, fazermos homenagens aos ex-governadores de Nath Maris, e Valfredo Gugel, onde meu pai foi vice-governador dele, trazendo a Assembleia Cultural, onde os artistas da terra poderão se apresentar para a população em geral, trazendo a Assembleia Cidadã, dando cada vez mais, aproximando o povo, mais necessitado do poder legislativo, através de exames médicos, de documentos, como ITEP, carteira de trabalho, carteira de identidade, fotografias, recriação para as crianças, o que diz respeito também à higiene bucal, enfim, trazendo a cidadania, fazendo a Assembleia cada vez ficar mais perto da população, é aquilo que nos propomos, e agora eu sou muito feliz, muito animado com a acolhida que nós estamos recebendo aqui na cidade de Caicó, como tem ocorrido em diversas regiões do Rio Grande do Norte, e aqui especificamente aqui na região do Ceridó, a Assembleia Legislativa cada vez mais perto do povo do Rio Grande do Norte. Deputado estadual Nelter Queiroz, Ceridóense, participa também, mais uma vez, da Assembleia Legislativa, cidadã, ela que esteve em Jucurutu também recentemente, a Assembleia Legislativa, deputado estadual, vem a Caicó participar, também num momento muito justo, que é um momento que a região passa por dificuldades. É importante o poder legislativo via Caicó, ao Ceridó, isso é um papel da Casa do Povo, do poder legislativo, que vem ao encontro da sociedade, desta vez de Caicó, do Ceridó, vê em loco a situação da saúde pública, a situação do comércio local, a situação da seca que existe hoje, a situação da falta de segurança, e todos os problemas que nós é que temos que ser os encaminhadores da solução desses problemas. Portanto, particularmente, foi uma luta nossa de trazer o poder legislativo para cá, não é a primeira vez, e espero que aqui a gente escuta a sociedade, escuta a população, e encaminhe os pleitos ao executivo, que é o executivo que deve resolver, mas evidentemente com apoio do legislativo. Portanto, essa é a ideia que vamos debater os assuntos, os problemas que atingem de Caicó e o Ciridó. Deputado, o presidente Ricardo Moda disse que confirmou inclusive até o hospital regional, a comitiva, foi uma ideia sua, foi uma sugestão sua a sair da comitiva e deputados até o hospital regional? Verdade, a gente tem que verificar hoje a cidade de Caicó, do Ciridó, o carro da saúde pública, e nós temos que procurar encontrar uma solução de uma certa forma em encaminhamentos, recursos do poder legislativo para que o executivo melhore a situação aqui em Caicó, é isso que devemos fazer. a legislativa do Rio Grande do Norte, cidade de Caicó. Avento um legal declara aberta a presente sessão autorizada pela resolução 067-2013, publicada no diário oficial de 7, setempo, transferem provisoriamente acesso ao poder legislativo para a cidade de Caicó de acordo com a programação da interiorização da Assembleia Legislativa. Legislativa. Invocando a proteção de Deus em nome do povo e o povo iniciando nos nossos trabalhos, convido o deputado do Ivaldo Costa para assumir a segunda secretaria e o deputado de Deus que era para assumir a segunda secretaria convido às seguintes autoridades para comporem a mesa dos trabalhos. da cidade de Caicó Alberto Medellos de Arman. Senhor Presidente, Jardim, da cidade de Caicó, Arimundo Vinasco, filho. Excelentíssimo senhor Presidente da Fundade Sérgio Fernandes Neste ato representando A excelentíssima senhora Governadora do Estado Reverendo isso Administrador da diocese de Caicó Padre Ivanova da Costa Neste ato representando A excelentíssima senhora Acompanhamos portanto Essa matéria muito importante Da instalação da Assembleia Legislativa Itinerante aqui em Caicó Já instalou em várias cidades Do Rio Grande do Norte Nós tiveram alguns anos aqui na nossa cidade De volta aí com essa Assembleia Legislativa É a Câmara dos Deputados É a Assembleia Legislativa Onde lá eles discutem os problemas do Estado E reivindicam Ao governo A Assembleia Legislativa não resolve Ela não executa as ações Ela cobra Como a Câmara Municipal cobra do prefeito A Assembleia Legislativa cobra do governador No caso aqui da governadora do Estado Então acho que ficou bem claro Visível para os deputados Os desejos As necessidades do povo de Caicó Principalmente na questão da saúde pública Nós temos aí um hospital regional Aqui em Caicó Que está aí voltado com uma série de problemas Na questão administrativa Na questão estrutural na verdade E aí a gente sabe que eles fizeram uma visita Até o hospital regional Alguns membros da Assembleia Legislativa E aí momento oportuno para cobrar Da governadora do Estado Essa melhora na saúde pública Aqui da cidade de Caicó E o que a gente torce É o que a gente espera Final do programa Conexão RN para hoje Um grande abraço Um bom final de semana para você No próximo sábado estaremos Meio dia aqui na tela do povo potiguar Com mais um programa Conexão RN Um grande abraço Boa tarde para você E até o próximo sábado Com mais um programa Conexão RN